Pois é pessoal, vamos rodar aqui com a Scrum 411 Estou aqui na Royal Winfield Campinas e vou mostrar para vocês aqui mais uma vez a Scrum 411 Só que dessa vez eu vou falar para vocês o que eu achei dela Scrum 411 Scrum 411 Scrum 411 Vamos lá. 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 Onde você vai passar a maior parte do tempo que é na rodovia, sendo que ela aqui também dá pra viajar. Claro que não vai ter a mesma pegada de um Himalaia, não vai ter bolha, mas já ouvi alguns inscritos falando no último vídeo que eu lancei da Scrum, alguns inscritos falando que já tem uma bolha dessa sendo vendida lá fora. Então você aí que tem curiosidade já pesquisa logo pra ver se tem uma bolha pra Scrum, mas ainda digo, aquela bolha universal que você coloca aqui, ela funciona tranquilamente na Scrum. Se você quiser viajar, você coloca depois tira, mas pro meio urbano não precisa não, tá? Meio urbano é isso aqui, ó. Vento no peito, moto na mão, roda aro 19, tanque de 15 litros, o banco aí confortável pra essa utilização. O banco não é bipartido, como eu mostrei no vídeo, mas vale a pena repetir tudo, tá? Moto com 24 cavalos vírgula 3. Ela agora tá com uma injeção, né? Um módulo de injeção continental. E o motor tá muito mais liso, menos ruidoso, você não vê aquela batida de pino. É uma coisa que impressiona todo mundo que tem Himalaya e roda na... Seja na Himalaya Nova ou na própria Scrum. A Himalaya Nova, ela também já tá com esse corpo de injeção. Ela tem alguns itens, gente, de parte elétrica também bem mais eficientes. Por exemplo, ela tá com sensores, então reduziu muito a parte de fiação, né? Parte elétrica, muito fio. Reduziu, ela tá com mais sensores. E não, isso não vai gerar mais problema pra quebrar. Isso vai facilitar a vida de quem conserta e também evita alguns problemas elétricos. A moto ficou na parte de engenharia, né? A parte da engenharia trabalhou com essa moto aqui, tanto essa quanto a Himalaya. E aí, pra você aí que quer um Himalaya, muitos ficaram com dúvida no vídeo que eu fiz do review e test-ride. Tio Chico, isso também se aplica na Himalaya, os benefícios de corpo de injeção, as mudanças da parte elétrica. Isso também se aplica na Himalaya? Sim, galera. Se aplica na Himalaya. É a mesma coisa, só que a Scrum, ela vai ter uma ciclística diferente, porque ela tem essa roda aro 19 na frente, quanto a Himalaya é 21. Outra coisa que eu preciso me corrigir em relação ao último vídeo, foi que eu falei que esse painel, ele é da Hunter. Não é, tá? Ele é tipo o da Hunter, mas tem um inscrito meu que eu quero até mandar um beijo, eu não vou lembrar o nome, mas ele vai saber quem foi. Ele mandou uma mensagem muito carinhosa, fazendo uma correção. Eu acho isso muito legal, sabe? Quando vocês fazem uma correção, mas é uma correção didática, sabe? Tipo, Tio Chico, é correção, é tal, é coisa tal. Eu não vou saber de tudo, eu vou errar. Mas é muito legal quando tem inscrito que sabe mais, e muitos de vocês sabem muito mais do que eu, eu digo até a maioria sabe muito mais do que eu, e me ensinam, né? Eles me corrigem, vocês me corrigem de forma didática, ó. Quase que eu não consigo passar marcha aqui. Eu vou explicar porquê, tá? É porque o pedal tá muito alto, e eu tô com um calçado, provavelmente é pra quem usa a bota, foi, foi, deixou o pedal um pouco mais alto, então, passar marcha eu tenho que subir um pouquinho mais o pedal. Então, eu fico muito feliz quando vocês me corrigem de forma didática, né? Dezenote o Chico, é assim, e não dizendo, ah, seu trouxa, você não sabe de nada, sabe? Aí, por isso o pedal tá alto, galera, eu tô com um calçado aqui bem baixinho, não é a bota, então por isso que eu tô com uma dificuldade. O erro é meu, tá? E aí, o painel, ele é um painel da Hunter, provavelmente o painel da futura Hunter, né, que será lançado em breve, ele vai ser assim, ele não tem RPM. Eu nem sei se o da Meteor tem RPM, mas enfim, ele é mais, ele é igualzinho ao da Scrum. Mas, gente, na boa, o painel é muito legal, e sim, não é o da Meteor, tá? É o da Hunter, é compartilhado com a Hunter. Gostei muito do acabamento da moto, como eu tinha dito no outro vídeo, esses vincos aqui, ficou bem legal. Me surpreendeu, pessoalmente, então, não analisem essa moto por foto, tá, galera? Por foto, ela é muito mais feia do que a galera acha que é feia. Eu sei que tem uma pá de gente que acha ela horrorosa, e tá tudo certo, tá, galera? Eu sei que é uma moto estranha, assim como a Himalaya. Mas venham ver de perto, venham aqui na Royal Winfield Campinas, ou na Royal Winfield Piracicaba, lá no Shopping Piracicaba, e vejam a moto pessoalmente, vocês vão mudar de ideia, vocês vão perceber que a moto tem sua beleza, e ela é muito mais interessante ao vivo. Mas vamos lá, meu veredito, galera, recomendo muito. Da mesma forma que eu recomendei a Himalaya, eu recomendo essa moto, só que eu vou além. Ela é tão boa quanto a Himalaya, porque você consegue fazer rolê na cidade muito na mão. É uma moto muito na mão, galera. Ela tá muito na mão. Ela tá muito fácil de pilotar na cidade. Ela tá muito mais ágil do que a Himalaya. Pelo fato de ter roda 19 na frente, ela fica muito mais ágil, muito mais fácil de manejar. A moto fica muito mais na mão. Outra coisa muito importante, ela tem aí um alívio de peso de pelo menos 10 quilos, tá? No mínimo 10 quilos. Parece que é mais, parece que fica em torno de 13. Mas eu não vou me arriscar, não. Eu vou falar aí no mínimo 10 quilos. E é um alívio de peso que faz a diferença. Faz muita diferença. Faz muita diferença esse alívio de peso. Caramba, eu vou pra cá. É, vou pra cá mesmo. Isso aí. E aí, esse alívio de peso, ele faz muita diferença. Pra gente que tá no dia a dia, que tá na cidade. Eu prefiro muito mais rodar com a moto mais leve do que tá com a moto. Porque a Himalaya, gente, é legal e tal. Mas eu sei o peso que a Himalaya faz, tá? Eu sei exatamente o peso que ela faz. E ela é um pouco chata, né? Pro dia a dia. Essa moto aqui, ela faz... Ela tem uma diferença grande no peso. Então, de cara, eu já percebi que é uma moto bem mais leve, bem mais fácil de manejar. E não fica aquela coisa tão maçante de você tirar a moto com uma Himalaya. Aquela questão... Eu sei muito bem como é isso quando eu vou tirar a Himalaya. Himalaya pesa mais de 200 quilos, galera. Com todos os itens, né? Que eu... Com os itens que eu coloco. Como... Protetor de motor. Os afastadores de alforje. Bagageiro. Tudo isso pesa. E muito. Então, eu... Particularmente... Eu... Prefiro muito mais essa moto que tá muito mais na mão. Ela tá muito mais leve. Do que... A Himalaya. Então, vale a pena você... Pensar. Repensar. E avaliar. Se essa moto aqui cabe pra você. Tio Chico, você indica a Scrum pra viagem? Com certeza. Indico a Scrum pra viagem. É uma moto que vale a pena pra você que vai viajar. Você que quer viajar. Você que quer fazer um rolê... Distante. Por exemplo. A última viagem que eu fiz de Himalaya. Eu rodei... Dois mil quilômetros. Voltando daqui pra Salvador. Dá pra fazer de Scrum? Claro que dá. Então, você pode fazer, sim, esse mesmo rolê. Com Scrum. Só que você vai ter que colocar os acessórios da Rosarte Serralheria. Que é afastador de alforje. Vai ter que botar um bagageiro. Essa moto não vem com bagageiro. Ela vem com PQP, né? Como eu mostrei. Então, você vai ter que colocar alguns acessórios. Dá pra viajar? Dá. Se você não quiser colocar nada e botar uma mochila aí atrás. Vai fundo. A moto, ela vai ter um alívio de... Como ela tem um alívio de peso. Então, você vai ter muito mais fôlego pras ultrapassagens do que a Himalaya até. Agora. Garupa. Não recomendo, tá? Continuo sem recomendar. Quem quiser viajar. Ah, já chegou, mas eu viajo de garupa. Tá tudo certo, irmão. Você viaja de garupa. Boa sorte. Valeu. Tá certo. Vai em paz. Mas eu não indico, tá, galera? Eu não indico. Se você tá pensando em comprar essa moto pra viajar de garupa. Eu não indico. Assim como a Himalaya. Eu não indico. Vá por sua conta e risco. É uma moto fraca. É uma moto que não... Não tem uma relação peso-potência. Por exemplo, como a Lander. A Lander que é muito mais leve. Mas mesmo ela tendo 21 cavalos. Ou uma XRE. Que tem a mesma cavalaria. Eu não indico, tá, galera? Essa moto aqui, ela vai gritar. Dá pra ir a 100 por hora? 90? Dá. Com garupa. Vai fundo. Se você tem noção disso, se joga. Vai fundo que vai dar certo. Tá bom? Mas eu preciso deixar claro. Deixar algumas coisas claras. Pra depois alguém comprar e falar. Pô, tio Chico disse que eu posso comprar de qualquer forma. Não. Eu tenho essa ressalva. E eu sou muito responsável com as minhas indicações. De resto, galera. É uma moto que tem uma... Um custo-benefício muito bom. Eu acho que a Royal... Ela não deveria ter cobrado esse valor, tá? A Royal Enfield Brasil. Esse preço público sugerido de R$ 22.500. É R$ 22.490, né? Vou arredondar pra R$ 22.500. Ela sim poderia estar chegando aí na faixa dos R$ 20.000. Deveria, né? Preço público sugerido R$ 20.000. Pra depois ela ser vendida aí. Chegasse com ágio aí de R$ 2.000 nos concessionários. Aí sim batesse os R$ 22.500. Ou R$ 22.000. Nos concessionários. Mas tem concessionário vendendo essa moto já a R$ 27.000. Não dá, tá? É muito caro. R$ 27.000, não. Desculpa. R$ 26.000, R$ 25.000. R$ 27.000 é a Himalaya. Ainda assim, tá caro, tá? Eu sei que também as outras estão caras. Mas tem região aí... Por exemplo, aqui na Royal de Campinas tá R$ 25.000, né? Ela ficou um pouco abaixo da Himalaya. Porque eu acho que a política de preço da Royal Enfield eu não concordo. Eu acho que essa moto, repito, deveria ter chegado a R$ 20.000 pra poder bater aí mais R$ 2.000 de ágio. E essa moto não ficar absurdamente cara. Ficar mais acessível do que a Himalaya. E aí eles subiram tudo. Então esse é meu ponto. Mas de resto, vale a pena. Você que quer uma moto com seguro barato, entre em contato com o Renan da BNP. Gente, vamos lá. Todos vocês que estão buscando uma moto da Royal Enfield, qualquer uma. Eu garanto a vocês aqui. Todos os meus inscritos do canal que entraram em contato agora. Pode entrar em contato agora. Se você estiver assistindo de noite, pode mandar a mensagem no WhatsApp do Renan. Tá aqui na descrição e no banner aí. Tem o WhatsApp do Renan. Pode mandar o WhatsApp agora pra ele. Ele não tem preguiça de fazer cotação. Inclusive ele me pede pra falar pra galera mandar a hora que for. Qualquer horário. Pode mandar mensagem pro Renan da BNP Seguros. Meu patrocinador. Todas as minhas motos são asseguradas pela BNP. E vocês terão desconto em todas. Todos os veículos que vocês fizerem a cotação, tá? E fecharem o seguro com a BNP. Essa moto aqui tem um seguro muito barato. Tanto que a minha Himalayan, o seguro custa menos de mil reais. No meu perfil, tá? Pra você ter ideia. É o seguro mais barato que eu tenho de motocicleta. É o mais barato que tem. É o da Himalayan. Imagina o da Scrum. A Scrum deve ser mais barato ainda. Uma moto com seguro barato. Uma moto aí com um custo de manutenção ok. Não vou dizer que ela é barato. E uma moto aqui, ó. Uma moto pronta pra você rodar na cidade com um custo de suspensão longo. Mas com uma pegada... Quer saber qual a pegada que eu acho que essa moto tem? Muito parecida? Gente, com toda a vênia, tá? Vou pedir licença. Pra galera que tem motarde, muita licença, tá? Por favor, o pessoal de motarde não fica assustado. Não, pô, Tio Gito, você tá falando isso. Eu vou pedir muita licença. Mas lembra uma motarde, tá? Lembra a galera que tinha aquelas motardes lá? Botou roda 17 na frente? Então, essa moto aqui, ela lembra muito a motarde. Só que com a roda 19. E um pneu que não é... É um pneu misto, né? É mais pra uso rodoviário do que off. Mas, galera. Cara, essa moto, se você botar um pneu, assim, de cidade, né? De rodovia. Essa aqui vai ficar uma moto muito louca, tá? Então, me lembra muito a motarde. É isso. Tá recomendada. Essa moto, sim, tem troféu joinha, tá? Troféu joinhaço. Deliciosa de rodar. Eu me divirto rodando com essa moto. Eu não faria muita coisa que eu faço com essa moto aqui. As peripécias que eu faço. Eu não faria com a Himalaya. Porque a Himalaya tem bolha, tem peso. A frente da Himalaya é mais pesadona. Então, eu não faria muita coisa que eu faço com essa aqui. Eu não faria com a Himalaya. Então, eu me sinto muito mais livre, liberto de fazer alguns movimentos na ciclística dessa moto. Exatamente porque ela é muito mais leve, né? A frente dela é mais leve. Então, eu recomendo pra caramba essa moto. Pode comprar. Sem medo. O motor tá mais liso em baixas rotações. Não tá mais dando aquele problema. Desde o ano passado que eu falo pra vocês. Que essa moto não dá mais problema. Rodei com a minha. 2 mil quilômetros. Não tive BO nenhum. Tá? Tá lá. Tá tudo bem. E tá aqui. Entre em contato com a Royal Enfield Campinas. Pode dizer que foi o tio Chico que indicou. Você de outros estados. Podem comprar lá. Podem dizer que foi indicação minha. Vocês vão ter que fazer a cotação com a transportadora. Mas a Royal Enfield Campinas ou Piracicaba vão te atender super bem. Tá bom? Beijo pra vocês. Quem tiver dúvida. Pode deixar aí nos comentários que eu vou responder. Beijão. Vamos pular ali a rampa. Bora. Vamos pular ali a rampa. 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 Legenda Adriana Zanotto